Seguinte, Nick Fury vai te ligar. É ele. Mandou o Nick Fury pra caixa de mensagem? Eu tenho que voltar. Ninguém tá perdido no Nick Fury. Em julho. E aí, beleza? Adoro esse cara. Novos trajes. Incrível. Gostei do uniforme. Valeu. Nova visão. Stark deixou isso pra você. Põe no rosto pra ver como fez. Talvez tenha uma versão em lente de contato. Homem-Aranha. Longe de casa. 4 de julho nos cinemas. Tchau.